Música Boa tarde a todos, você já está acompanhando e compartilhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal de Itapes em parceria com a Lagoa TV. Eu sou o Voltaire Santos e hoje a gente vai comunicar o importante relatório da Secretaria de Obras, relatório do primeiro semestre, que coloca todo o detalhamento do que foi feito nas obras aqui do município de Itapes. Por exemplo, somente em colocação de cargas de saibro para aterramento de ruas foram mais de 1.120 cargas, o que totaliza um total de 55 mil reais somente nesse tipo de serviço. Na parte de manutenção das lâmpadas e de colocação justamente na melhoria da iluminação pública aqui na cidade de Itapes, foram mais de 600 reparos feitos na manutenção das ruas aqui de Itapes. Para o atendimento e manutenção nas redes de esgoto foram mais de 430 atendimentos. Tudo isso somente no primeiro semestre de 2017, num trabalho muito bem feito pela Prefeitura Municipal de Itapes com a Secretaria de Obras. Estou com o secretário de Obras aqui, Paulo Machado, que vai nos explicar quais as principais ruas e avenidas que foi feito esse importante investimento da Secretaria de Obras que está agradando aqui a população Itapes. Paulo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É, a gente, em conversação com o prefeito, a gente achou que a gente deveria investir nesses cairros, nessas avenidas, que é a saída da cidade, essas avenidas mais longas que tem, que, em virtude do tempo, elas estão muito defasadas, está muito buraco, uma terra argilosa, perigosa, até para o próprio tráfico. Então, a gente resolveu colocar nelas. Colocamos na Avenida Camacuã, colocamos na Mauá, colocamos naquela estrada da Pinvestre, Arroio Teixeira, tudo foi locais que estavam com dificuldade do povo e as reclamações eram grandes. Então, a gente está investindo em cima disso, colocando nos pontos piores. Aí, com o tempo, a gente vai superando cada um, com o tempo, a gente vai tendo nos melhores. Até chegar um ponto em que a cidade toda vai estar totalmente ensaibrada, totalmente em condições do usuário, tanto andar de veículo quanto andar a pé, porque a dificuldade também é a pé, por causa do barro, né? É, a gente tem equipe para todos os tipos de trabalho. São números pequenos, mas o suficiente para a gente conseguir superar os problemas. Não adianta a gente ter um problema, tipo um esgoto arrebentado numa rua, na frente de uma casa, correndo, e a gente está fazendo um buraco, sendo que o buraco se banca a valete e supera-se. Então, a gente vai sempre naquele que atinge mais o povo, mais atinge diretamente uma residência. Então, é o que a gente faz, a gente procura direto. Paramos um que dá para guardar e vamos naquele que é mais imediato. E é dessa forma que eu tento superar todos os problemas. Não se consegue fazer tudo, não consegue resolver tudo, mas pelo menos ameniza. E nós vamos mostrar na edição de hoje, no Programa Conexão, como é feito todo esse trabalho e como a Prefeitura pode atender também algum pedido, alguma reclamação sua para a Secretaria de Obras realizar esta manutenção. Eu vou conversar com o Julião, Julio Dan, que é responsável por fazer essa logística e por fazer também a manutenção, que vai nos falar como está esse trabalho. São mais de 600 atendimentos somente no primeiro semestre de 2017. Alguns pontos positivos, como a Avenida Cis Brasil, que desde o Carnaval ficou com a iluminação cada vez mais bonita, bem iluminado. Mas, Julião, queria que tu comentasse também sobre como funciona esse processo. A gente sabe que o prefeito Silvio Rafael tem um grupo no WhatsApp chamado Infraestrutura, que por ali ele tem contato e canal direto contigo, manda a solicitação e no outro dia você já está realizando esse concerto. Tudo bem, Julião? Tudo bem. Boa tarde, Alagoa TV. Funciona de um modo direto com o prefeito Rafael. Se tem algum ponto, ele passa um ponto de luz que está apagado ou está com defeito, ele passa para mim. Se não conseguir passar pelo WhatsApp, ele liga diretamente para mim, que no outro dia será consertado. Não tem hora, não tem nada. Se ele passar 11 horas da noite, 10 horas da noite, se olhar, ele já passa direto para mim. São mais de 600 manutenções, trocas de lâmpada, reparo feito na estrutura de iluminação aqui da cidade, Julião. Mas o que chama a atenção ainda aqui na cidade de Itapes se refere ainda ao vandalismo. Muitas vezes não é uma troca porque o material desgastou ou porque venceu a validade daquele material. E sim é porque foi vítima de vandalismo e a gente precisa desse material de conscientização também, né, Julião? Eu peço até para a população, se vê um ato desse de vandalismo, telefonar para a brigada ou ir na prefeitura, certo? Denunciar, porque isso não é só para uma pessoa, é para a população toda. E o dinheiro que é da prefeitura é do povo, é de todo mundo que está apagando a iluminação. Então o que acontece? Uma lâmpada queimada, ela queima um reator, ela queima uma fotocela, porque entra em curto e queima. Isso aí é um custo muito caro, sai para a prefeitura. Tá certo. Muito obrigado, Julião, e parabéns aí pelos mais de 600 reparos feitos aqui na cidade.